Vou por aí A caminhar Vem comigo Vou te levar Não passa dengo Quero te beijar Saí de casa só pra te encontrar Que coisa doce É sentir seu cheiro Que coisa linda Vem me afagar Tanto chamego Vejo em seu Gingar O coração desfaz o nó da saudade Se arrume e vem Comigo dançar Vai ter baião chachado E chote a vontade Firme o passo no compasso A marca Flor nos cabelos e vestido De chita Moça bonita de brilho no olhar Quanto desejo Tenho em te amar Eita coração Que arte Desfaz no peito O nó dessa saudade Vamos lá gente Eita coração Que arte Desfaz no peito O nó dessa saudade Que arte Que arte O nó dessa saudade Que arte O nó dessa saudade Que arte O coração desfaz o nó da saudade Se arrume, vem comigo dançar Vai ter baião, chachá de chote à vontade Firme o passo no compasso a marcar Flor nos cabelos e vestido de chita Moça bonita de brilho no olhar Quanto desejo tenho em ti amar Eita coração que arde Desfaz no peito o nó dessa saudade Eita coração que arde Desfaz no peito o nó dessa saudade Eita coração que arde Desfaz no peito o nó dessa saudade Eita coração que arde Desfaz no peito o nó dessa saudade Obrigado 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 Legal, Vitor Muito legal Obrigado